Para resistir e vencer, nós temos que nos unir. Só a luta nos garante, nas coisas que iam de vir, todos unidos e fortes, seguindo no mesmo norte, para a vitória conseguir. Nossos homens e mulheres, provando que têm valor, unem força de vontade, lutam contra o dissabor, para garantir seus direitos, para que não sejam desfeitos pelas mãos do opressor. O valor do nosso povo é o espelho da nação. A classe trabalhadora, com força e união, está disposta a lutar, resistir e trabalhar, com fé e disposição. Por esse ponto de vista, é preciso defender tudo o que já conquistamos, com o peso do sofrer, da carne e osso em retalho, de sangue e muito trabalho. Temos que reconhecer. Fizemos por merecer, sem esmola ou favor. Viemos mostrar para o mundo que o povo tem seu valor. As mãos não vamos soltar. Nunca iremos nos calar diante do opressor. Nós gritamos com furor, garra e determinação. Nessa vida somos um. Temos um só coração, que grita dentro do peito e suplica por respeito. Nunca mais nos calarão. Esse foi o cordão da classe trabalhadora, de minha autoria, Suzana Moraes. Tchau. 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 Tchau.